Da escuridão do mundo Jesus já me tirou Jesus que é meu tudo, o mundo me livrou Agora sou feliz, porque tenho Jesus Agora sou feliz, pois Cristo é minha luz A escuridão não temo, pois Cristo é meu viver E vir com Ele ao mesmo, gozar do Seu poder Agora sou feliz, porque tenho Jesus Agora sou feliz, pois Cristo é minha luz Do mundo nada quero, e sim do meu Senhor Viver com Cristo espero, na Sua mansão de amor Agora sou feliz, porque tenho Jesus Agora sou feliz, pois Cristo é minha luz Agora sou feliz, porque tenho Jesus Amém 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 Amém